Tudo bem E... Boas pessoal, estou aqui que fala RodrigoPlays Já sabem como é que é, manos Hoje estou aqui para mais uma livezinha do CSGO, Fortnite e Rocket League aqui no meu canal, pessoal É verdade então, bora lá nos lançar aqui a nossa magalha vizinha de... Esses jogos todos Bora, manos Penso que não, mas parai Mateião E! Tchau Tchau Tá exuberto Já não tá exuberto Tchau Tchau Ok, parai Já estou citando Ah Tchau 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 Vai, tudo bem 2, bora O cartão, o cartão, o cartão Lá, 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 lá Olha, matamos os dois ao mesmo tempo Total é isso, olha, senti a agulha para trás Olha, a arma do Rambo Não estás a fazer os dois do double kill Tiga-se aí Olá Ah, Fonix Olha, tem que penevoar ainda a cabra Diga Tu consegues configurar a GoPro no OBS Como se sente? Ah, unboxing, sim, sim Ah, já devia ser feito do... Ah, já devia ser feito do microfone, senti quem então eu deixe nossa tessas estudo Santiago go city can Ai... Nose, senti, cana senti Ah que batada que achas que ia levar Como é que é Rodrigo Lovia? Oh mais vezes pode ser alguém que esteja a ver a minha loiva Até a conversar a Lovia se não tava atada a nada mas... Foda-se 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 Ele é de sorto aí mas eu não sei nada Essa aqui vai? Ah fã, isso foi tudo novo fã Double kill, moço. Ah. Boas, Lurãs. Obrigado. 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 Quim, 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 quim... Quim, quim, quim... Quim, 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 quim... Quim... Fala aí, moço! Já to, senti quem, já to! Senti quem, eu to em live, eu to às metade da tua vida, uã? Não te esqueces desse. Oh, eu gosto de feron. Olha só que os jovens se todo... O spot, não sei se eu jogasse a CS, tá lo? O que? Vêes? Não sei se eu jogasse a CS, pô... Como a cena está? Eu não sei, mas... Agora joga mine, não sei lá, joga alguém assim, offline. Olha as coisas que a gente tem... Ah, uma outra história. Acho que fazendo as missões enquanto. Fuku Travors. Travors? Sim, Travors. Eu sou-os. Eu sou-os. Eu sou-os. Eu sou-os. Olha, subi para nível 3. Agora tenho o nome de soldado. Vai, descorde rápido. Se tu não te lembras disto, tu não estás nos saltos aí. Depende pá, tens comandona. Vou a ver, na câmera. Estás a ver? Vê, se esta a marda da captura da Kranke, eu não curto. Não é hoje. Deixa eu lhe tirar foto. Espera aí. É que só me lembre-se aí. Estou só por lá e ainda vou te ir para o assinante. Já está, já tirei. Deixa eu ver. Lembras-te? Ok. Ah? Lembras-te disto, pute? Isto? Pute, não lembro-me, quando os gás me daram nota, isto é uma nota de vinte. Isto é a antiga nota de vinte, isto é uma nova nota de vinte. Deixa eu ver a diferença. Esta? Esta é a antiga, não é? Esta é a antiga, esta é a nova. Ah. Ah, pute, não tem muita diferença. Eu lembro-me desta... Olha, pute, igreja-me uma coisa. Eu esqueci de à noite, olhe para o meu micro. E aí sai, tu cliques em cima, yeah. Já teve uma boa de... Boa de reviews, isso. Tu sabes como é que eu faço? Tu sabes como é que eu fiz a doeste, pute? E comeceis a fumar assim na micro. Olá, Tidio. É verdade. O Tidio é... Ele é omnipotente. Quem é? Quando tu não sabes o que dizes, Tidio lá, Tidio. Muita semana se chegaste, que eu não estou mandado a DOS para não ter nada para fazer o David aí depois. Ah, é... Infelizmente a mãe deles teve a decisão de engravidar e ir para isso. Infelizmente a mãe deles, infelizmente, teve a decisão de ir para ir e ir para ir e ir para ir. Deve... Deve que engravidar e ir para ir e ir para ir. Olha, eu consigo trocar. Ah, eu já tenho depois. Acho que a mãe deles vai ter sido mal esperto, ao invés de engravidar não, porque a gente já está de poupado dinheiro. Ao invés ter abortos mentais como aqueles. Não pensás com isso, Tidio. É que ele está estranho. Eu tinha nunca pensado desta maneira. Ao invés da mãe dos gás, como a... Ao invés da mãe dos gás, como a... Ao invés da mãe dos gás, como a... Ao invés da mãe dos gás, o mandando uma nota de DOS, Tidio. Podia ter um só abortado simplesmente. Ele devolveu dinheiro e já podia estar no Eleanor, esta hora. Mas não. Tinha que tê-lo. Ó, o teu. Ai, Jesus. Quanto estes dois indo lá vos comentar? Ah, por enquanto... Ah, isto está abogado. Tem EMA. Mas não deve ter tipo umas três. Tá F5, please. Isso é, isso é. Mas é invés pelo Tobler, então. E aí, estou tão contento, caralho. Estou tão contento, pute. Tu não tens a meção, pute. Tu sabes que já tive causa um ano para comprar este micro, pute. Tá na. Eu estou uma sapa de sonho. O pé de sonho, está na minha casa do Ayoga, pute. Ah, pute, isto... Esta, eu estou a dar calmoção do Ayoga, pute. É que não pode ser mais difícil. Não diga-se, eu vou matar as gás, já afacada. Foda-se, meé. Mais uma kill Oh, para tu fazer a missão do yoga com o techload, é mais estranho Ah, quase, mano Mas tu queres ver o meu Michael, que eu te pôs antes O que é que você achou o Michael, que eu te pôs antes O que você achou antes? Eu já estou falando sobre o GTA O que é que você achou antes? Você achou que ele não tem o internet? Não, eu achou que ele não tem o internet O Michael, o Michael, não tem o que você achou antes Ok, eu não vou dizer isso lá, mas pronto É, é, não digas Se é para desmar-da, nem digas Não é, não é desmar-da, mas tipo, eu não quero desmar-me Olha, rouba aqui eles Isso não tem a ver com o tech, minha, por isso, tipo, não vou dizer Coisas bem pessoais, não se pode dizer em live Oh, nem a live, nem Caralho, que susto, a rinha deste gajo, tem aqui um gajo Ah, putz, vou ter que arranjar as festinhas da RGB Ahn? As fitas, não é? Ih, rapaz, eu vou pôr fitas da RGB Então, dá olho Eu acho que vou poupar mais dinheiro, acho que só vou poupar na moeda Vai, eu noito Não, noito, bro Tipo, tuás a ver Noito, tuás a ver Noito, fica do caralho, bro Os minhas pernas não são muito boas, não são muito boas Ahn rapaz Não, estás a ver o teito Onde fica aquelas ceninhas brancas, que parece uma escolteira, oh, caralho Noito, metes as fitas lá de la, fica do osso, bro A volta pior que a um braço com a vista fica com as nossas um pouco do lado do fio que o chão na alta 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 do porto a gente nos contores do tóxido a caia o que é só que depois de conectar o seu processo de distúrbio da comandar via postulado a opção de posto com a gente e aí eu tenho mais um monte por causa disso chacena fora que eu tô aqui com ele é tão bom isso não vai fumar no micro, diz-me só não dá, não dá para fumar ok, assim deu fazer a ASMR fazer a ASMR fazer a ASMR fazer as minhas roupas para ti bro gostas? o que é isso? ASMR pude e faz-lhe paixãozinhos quando acabaste a missão diz ouve só o sonzinho isso aqui é tu e custares não temes bro só para fazer o sonzinho checky checky pumba véi nem gasto esse dinheiro no Fortnite não pude, eu não sou bananas ou banana também não ia fazer mas pronto se eu fosse a ti comprar o The Crew mano The Crew 2 com caralho é o rainbow o rainbow o rainbow tem que ver o rainbow eu vou comprar o The Crew 2 porque eu não tenho interesse ainda no Rainbow Six O de Ah The Crew 1 eu consigo você conseguiu comprar a GTA e The Crew 2 man Phonic vai ser doce Vais-te, 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 vais-te comprar por cima o Play Epic. Ah, Play Epic, porquê o Play Epic, ah... Fossil no Tabacaria, puto, não tá? Yeah, yeah, isso é. E vais-te, vais-te a do map, pessoal, vais-te a criar uma conta no PSA. Chegou bom. Tu sabes que eles pedem-te a criar uma conta no PSA? Ah, é? Yeah, isso é fácil, puto. Sim, isso é, mas é só criar uma conta, tá chill. Tá, 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 tá tudo chill. Que malha. A gente devia fazer uma canção de data, chill. Olá, Dario. Olá, Dario. Ai. Trouxe uma canção dessas. Dario, Dario. Ah não, outra vez não. Outra vez, puto. Outra vez, canha. Não. Fff, cuidado. Datachã. Double kill. Carapalho. OK. Continue. E agora é o Black Spike. 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 É um monte de descanso. É o que eu digo. É o que eu digo. É o que eu digo. Eu acho que eu não vou pegar os gangues. não é para nada desculpa olá acho que eu acabo a live ah não, para descer e posso acabar, na boa ah, para tomar se... é não, para tomar a gente estava a trabalhar agora dá cá da cabra, tá às vezes pós isto já parece a Apex agora o que é? dá para injetar-se nas maticas, tipo não sei se... e isso tudo aqui é parecido a Apex Apex bem, se vocês aqui querem ir, brohola consigo é, mas a gente está mal a colaborar mas brohola também não perde muito esforço olha, o meu GTA está... é normal que eu já tinha a cortar o puto cortaram? o que? tipo a imagem eu voltava da mal daquela altura, tá tá oh, puto está de raio a usar de raio de x, não é isto? vai na cama, não é isso? ok, olha o meu brolo, mano, já acabei-me sendo é a Iava é para que só tocava a seu foto, 48 segundos o 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 a o o o mas o pacotismo para poderes os seus processos a opção da semana já as pessoas não conseguem trocar o IP pelo maior ou é só o valor da fonte da ou a nós acho que a nossa dona tipo me vai já fazer isso uma vez por tipo do do barriguei tu vai, só troca tipo mas tipo não falo nada porque depois eu volto normal deixa trocar muito retorno eu já troquei de retorno boa vez mas não é por causa disso ah puto é sério os retornos não duram quase mal ah não duram quase mal o mui durou sete anos ou mais puto quando teve nós eu troquei quatro vezes de retorno olha eu eu troquei na boa olha bora senti quem é puto estás casado aquela troca no retorno caga nisso caga nisso vai essa não é que é uma coisa eu próprio é que troquei o retorno e aquele que é bonzinho senti eu olha tem o meu retorno faz favor não foi na mapa foi na nós aquilo é falso deste lá puto senti quem eu vou criar uma sal também ok manda é qual é o coisa espera já te diga calma calma já te diga a minha região é Europa e a tu a minha é Europa também é 497 espera deixa-me para play 497 497 497 949 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Isto são, isto são tipo personagens que aparecem tipo temporariamente. Nós estamos já com o Anzol. Com o Anzol? Eu quero ser o Anzol para quê? Quase é o Anzol? Isto não vou dizer para quê aqui. Mate-se, mate-se. Sei. Totalmente não é para violar as criancinhas. Já vem. Já venhas que é diferente. Que chido. 3, 2, 1, Brawl! Espera aí, espera aí, Santiago. Eu me mato. Eu não estou a matar, eu estou a dar golpes. Espera aí, espera aí. Eu vi já com uma gacha tipo boa coisa. Ah, eu dei uma malha no Brawl, o que é? Espera aí. O que é que tu vai me dar uma malinha? Rapaz, já conheces este jogo, é mais tempo todo. Sim. Realmente é interessante e canha, já conheces este jogo desde o início da quarentena. Eu também. Pois é, então. A gente conhece um prato que é muito ao mesmo tempo. O que é que tá fazendo? O que é que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? O que é que é que eu estou a fazer? Diz-me, diz-me, diz-me. Tenho que cuidar que eu vou... Ele tem que... Eu gosto de tocar em cima do micro. É suavezinho. Eu tinha que dizer que este é todo micro do deus. Agora calma-se. Umba! Oh, que calma! Eu não soubeu jogar bro-rolo, minha senhora. Eu não soubeu jogar bro-rolo. Olha lá. Isso já parece que estás a falar uma língua estrangeira. Já parece que os estrangeiros estão a falar. Como é que está querendo? Vem ver... Vem ver... Não tem se ai armas, homem. Isso. Como é que eu disse? Pega a massa, aqui. Eu dou o teu conselho. Joga-te comandos, é melhor, é mais simples. Ainda já pensaste que já estou tentando jogar contra a Globos. Ah ok, então pronto, joga-me nessa. Ah não! Deixa-me experimentar, ah eu nunca tentarei comandos. Espera, ok, eu não mato. Estás a jogar contra PS4 ou não? Estás a jogar contra PS4 ou não? Estás a jogar contra PS4 ou não? E da PS6? Ah, da PS6, ainda não... Ah, opa, acho que... O que é que foi isso? Olha aí, não mates. Eu não estou-te a matar. Não, só vais matar a Globos, mais nada. Eu digo assim, olha aí, eu não mate ele. Manda-me a Globos, só que vai. Mas enquanto eu acho que eu digo que ele não está a matar. Eu só tenho alguma coisa para dizer a isso de todo, cunha. Fashion dude. Acho que vou-te largar a Globos sem querer, Santiago. Acho que... Eu vou buscar uma coisinha USB. Um cabo USB, putz. Um USB-B. Um USB-B. Um SBB-C. Ah... Deixa-me já volto. Ah, sorra-raizinho. Cá.... Pegada tambem, olha lá. Cá... Utoque... Dominante Eu não encontro, não encontro, devem ter arrumado para ir E menos Mas Gap está com o D-Rap tu tens mais opções de combos Retido Retido E aí é um shutdown moço é um shutdown moço eu gosto de meter este maker é muito boa qualidade só tenho uma coisa a dizer oi como é que estás como é que estás deixa eu ver como é que estás estás pronto Santiago Ah, eu tinha ganhado e ele ia spamar no teclado. Rafa, acho que você quiser ver o raio também. Yeah, yeah. Tu me cala, tu estás achando... Mais ou menos ainda é para ter. Que puta! Oh! Ah, puxa. Cunha, o micro está mais baixo que está mais alto. Está igual. É o que ele tem. Tipo, uma que está para rodar no fundo. Eu não sei porque que é. Tipo, tem umas bolinhas. Uma que está para rodar no fundo tem bolinhas, puta. Eu não sei porque que ele chama. O que você deixou? O que você demonstra? Para, agora não. Eu vou te fazer o combo, Santiago. Epa! Eu acho que o combo do é pá. Eu acho que o combo do é pá. Eu acho que o combo do é pá. Ah, rapaz. Isso dá mil caras. O que você deu para? Olha pequinha, só vou favorzinho. Quando diz o meu carro desde que diz o cara que diz o cara que diz o cara que diz o cara com uma posição que tem até ele? Olha... O que é que o meu caras vem me ver se está outra vez? O que é isso, Thiago? Estas linhas aqui em baixo, puto. Estão para a redor. E há tipo aqui em baixo, puto. É que eu sei que dá umas linhas, puto. Deixa eu ver. Aqui umas linhas, puto. Isto roda, puto. Isto serve para cá mesmo. Não sei. Serve à tua peça. Olha, mete o microfone na mesa. O que é isso? Já está. Agora bate na mesa. O que? Bate na mesa. Já fiz. Estás a ver esses paletinhos do microfone? E aí eles... É pena sentir a vibração no microfone. Tipo, o microfone vibra, mas tipo ele fica em lugar. Ele só vibra mesmo de vibração. Escolhi o teu personagem. Olha, para tentar voltar a querer almoçar. Yeah, yeah. Quero, quero, quero. Yeah, yeah. Quero, quero, quero. Ei. A minha live no bra... Puto, a minha live no brawlhola fica linda, caralho. Estás a ver o barbinho? Isso o que é? É o botão do iPhone quando tu clicas. Ah, yeah. Ah, puto, a minha live no brawlhola fica tão linda, caralho. Ouve só o sonzinho do rote. Sim, mas o do rote, pronto. É RATUZE. Ah, bro, que live no linde. Guest of shorty, dê-me a frame of my party. Cunha. Diga, faz favor. Guest of shorty, dê-me a frame of my party. Get of shorty. Eu ainda sei como que se diz. Nix ou Snix? Ah, Onix é top, bro. Olha, escolha este mapa. Qual? Onix é top, bro. Onix é top. Onix é. E já tenho quase dinheiro para comprar este personagem. Ok, em vez de Onix é Onix é Onix. Onix é Onix. 3, 2, 1, Oh, putz, mano. Se eu tiver GTO hoje, senti quem? Vai ser tão divertido, caralho. Vá-se já no GTA Milan os dois? Yeah, yeah. Eu não sei jogar com este personagem, putz. Não sei se tu sobes, putz. Tu podes ter uma suede e uma organização. Sabes como é que chama-se a minha organização? Diga, faz favor. É a Luma, no GTA. É a Luma. A Luma. A gente já está a minha organização quando vemos o GTA. Bora. Eu preciso ganhar dinheiro suficiente para encontrar a base. O que é que estás a fazer com estas pestilhas? Ah, eu acho que eu não sei jogar com este personagem, putz. Então porquê que escolhas? Tu no outro estava a ser a jogar melhor? Não, por acaso não. Eles estão a jogar uma merda, putz contra ti. Putais de comando? Caralho, é maciço. É maciço. Tá bom, tá. É maciço. Tá bom. Está tudo bem, está tudo malo. Ah não, ah não. Ah não. Uau. Let's go. Olha quem recebe... O que é que tu recebeste no Natal, putz? Olha, e recebi... Eu ainda não recebi tudo, porque eu ainda vou receber mais chinas, mas... Cadê recebeu toda a Dict? Ah putz, que nojo! Isso é recebeu? Olha, tu morros de tamanho, bró. Tu és tão... O que é que tu recebeste? O que é que tu recebeu? Eu recebi... Um par de ma... Dois pares de meias. E a... Um conjunto de boxers. Ah sério? Profissão? Um microfone e um cofre de um perfume, bró. Que veio com um gel de 2, perfume e aftershave. Mas tu és tão perfume? E a... Boa, da bom, putz. Já os deseei, tudo. Oh putz. Eu ainda tenho um wheel, por isso. E eu não vou 13 anos. Eu não vou 13 anos. Eu tenho que comprar um Dynes, putz. Eu não sei se é L'Oreal Paris ou é Nívia, putz. Eu não sei. Só sei que aquela merda dá tipo o efeto de um gelo. Por acaso é bom e dura mais. Ah, quase que levá-vos com a merda do combo, mano. O que se eu te mostro com color? É da puta, mano. Olha aí! Oh, que bonito. Eu vou terminar com a minha XZN, bró. Sim. O que já sei, olha velho. Já aqui. Bem bem. A ti. O que é que deixa... Olha, faz só estes golpes, olha. Good bye, a privada. O que está a fazer, Santiago? O que é que está a fazer, Santiago? O que é que está a fazer? 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 O que é que está a estar lá e a ver? Não precisa بالas manhã. Teste tipo umTP, seu cheiro está teculado lá. Teste tipo umTP que quase teve uma pump-6. Tá a ver como agora aparecer uma câmera de um combo. Olha só! Calma que agora não sei brincadeiras... É o nome do Mai. Estou deitar as suas pistolas fora. Olha, vai chamar, olha, vai chamar, vou chamar Oh, Andarinho! Ah, não Ah, pa, tu estás tão f***o comigo, mano Toda a musquinha grega Cara, não estou ouvindo nada Não rola Isto é musquinha grega, sequer Parece um padinho Ah, não f***o Cunha, tu tá um c***o? Tu tá um c***o? Tu tá um c***o? F***o? Isso é tamanho? Ah, estou desf***o, o que é diferente? Goodbye, everybody Goodbye, everybody I didn't make you cry Isso é musa do Freddy Mercury Estás f***o Tchau Olha, queres saber a versão da bongo dash? Toda a música? Nao Goodbye, everybody And murder, you're good on The next time i will scam you're dead, we try T Beat Eu pensava que era esta que tinhas caído Perdi a pica para borrar o Roller Já? Já perdeste a pica, anda lá Eu só parei Anda lá Puta, meu microfone, não faz de fazer o que? O que é que sabe que a bola faz? A bola, se ti ganha Se ti ganha Se ti ganha Calma, deixa-me só fazer um pauzinho Deixa-me ver que a mãe está a ver na casinha Se ti ganha, se ti ganha Se te ganha Se te ganha Se te ganha Se degitel a teạo Se te ganha Se te ganha Se ganha Se te ganha Opa, tu estás tão fudido comigo, né? Opa, tu estás tão fudido. 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 Opa, tu estás 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 fudido. Opa, là. Opa, tu estás fudido. Opa, tu estás fudido. Opa, tu estás fudido. Não O cunha, o cunha, vai bater a cunhas. O cunha bate nas pessoas quando é necessário. Estás a abrir a minha lado, Santiago? Não. Estás a ver, eu tenho que ser devido em troll, mano. Diz. Qual é o teu level no bro? No broholas. No level 11. Eu teu level 7, como é que eu com os personagens? Como, como os personagens, a ti quem é? Ah, não! Eu vim muito bem, a ti quem é? Estás a ver. Como é que se come personagens? Eu vou fingir que... Nananana! Tipo, a cada partida tu ganhas tipo, dinheiro. Estás a ver? E aí no que eu compro? E com isso tu compras? Isto de um mal-entendido, só no que eu posso comprar. É, um mal-entendido. Mas vem ainda, estás quanto de dinheiro? 3 mil, 3 mil e 57. Olha, já conseguiste comprar um Mirage. Que é tipo, um gajo parecido a este. Mas é moedas do Ur-Sort. Sim, sim. Onde é que eu compro? Estás da sala. Ya. Vás à loja. Estou na Store. Baixo onde é que eu compro? Taki's and Feater, audience chess, crossovers. Oh, Nick's Férias de Inverno. Onde é que eu compro? Tem que ter avatar. Colores. Qual é que eu acione? Olha, eu consigo comprar. Com o que você está a comprar. Olha, compra. O Nick's. Onde está a comprar moedas. Compre o Nick's Férias de Inverno. Calma, onde é que estás a comprar moedas? Onde é que estás a comprar? Na loja. Tens que ir á loja. Ó o Nick's Festivity. Não... É o LOD, Nick's Férias de Inverno. Não aparece nada disso. Não aparece? Não. Rapaz, vai-me a transmissão. As suas transmissões? Um pouco, senão muito... Ai! Não te aparece este gajo? Olha o que eu digo. Não te aparece este gajo? Não. Calma. Não, apareço-me a Jah-hala. Olha, este... Compre este gajo aqui. Este gajo aqui é um boda bom. Este... Parai, deixa eu ver. Qual deles aqui é? Este... Estás a ver a transmissão? Ya. Compre este gajo aqui, o Mirage. Mirage. Este aqui. É 3.900. Tu tens dinheiro, não tens? Oh filho, mas eu falei. E eu vou comprar o Nyx, mas falta-me de money money ainda. O Nyx é 5.400, bro. Oh Mirage. Oh, eu não tenho dinheiro para o Mirage. É quanto, o Mirage? 3.900. E tu tens quanto? 3.500. Então, vais fazer partidas. Eu... Vais fazer martelagens. Faz uma cena. Sim. Agora, joga-se... Vais jogando... Os dois. Fiquei. Olha, eu te assisto no solo. Eu te assisto... Eu te assisti, não sou de que desiste? So, as minhas... Sabias que é que tu consegues... Sai quem eu entra na minha sala... 9664... 9,6,4 1,4,9 Eu sei não é que tu consegues crescer calças Calças? Isso é, bastaste que elas Não Está a entrar a boa da gás Está a entrar gás nas equipas Tipo public É muito a dizer isso Eu sei que tu conheces as calças Hã? Estava a mulher de fazer com as calças É uma estranha Mas as tuas calças crescem Cá nem quer saber cão Então olha que eu não sei como que isso acontece Ah, então o que estás a dizer? Ah, não dizes O que eu não sei do acento? Se não sabes Tu se cá para mim tu sabes é muito bem É um acento desconhecido Da tua parte não é Santiago? Mesmo Vamos fingir que sim Vamos fingir que Vamos fingir que estou no moto Certamente Vamos fingir que Olha o meu negócio está em promoção Top O jogo que eu gostasse Acho que 24 Na época É um jogo de fazer silhados Qual? É um jogo de ser lá de City Skyline What? City Skyline What? 今 Can I Let's hear who it is What are you doing, team? No We are 3 We are 3 We are 3 3 2 1 Não tem brincadeira! Ai eu morri de secreto Rapaz! Este gajo é boa Isso eu morri de secreto Vá, passe nós dois contra ele Bora, Santiago Ah, mas isto não vai dar Vai dar, vai dar Oh, como foi isto? Oh, este gajo joga bem, caroças Matou-me Olha Sôr, Santiago Não, não Não Sôr, Santiago Não Sôr, Santiago Não, não, não Não, não, não Vá, 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 Santiago Vá, vá, Santiago Cê tá bom Ei, cara, eu te rastroi Mãe, Santiago Gabi Ai cães até tiago オオオオ Cães até Isso, isso, isso o que é ela vai ser de quem sai 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 de aí para tentar fazer o combo qual é 4x 8x 3x 4x 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 5x 4x 5x 4x Rapaz! Que é double kill bro Que o Gamer não é Gamer Quem tem que dar? Rápido Eu vou estar de secreto de quem é? Filha! Porra! Por que ele mandou o combo? É agora! Já te ganha! Porra! Uuuu! A pásca puta que o gajo levou! Home Santiago! Cá vai, que eu vou lhe mandar o combo! Ou foi este Santiago? Sim, sim! Ah não! Tá lá! Ah, não doi, não doi! Ele tem vida ainda! Tá lá! Em princípio tá lá, Santiago! Não, tu tens gols! Pimbee! Queres mais? Pimbee! Pimbee! Oh, porque vai nu? No! Ah, você que vai lá! Ah, você que vai lá! Oh Meu filho de puta Vai cê te ganha Deixa cê te ganha Deu caralho Deixa cê te ganha Eu vou tentar fazer o combo Olha aí Calma santiganha Calma santiganha Calma santiganha Não não ele ainda não ta assura Ele só consegue reagir bem ao combo Quando tu Oh mo santiganha Vem ver também Não 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 Morri Agora você tem ganha Será que ganha isso ou não? Ganha 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 Não tá seguro Calma Calma Puti tu muito assura Amém Tambor Vai Dion Eu li Eu não acredito mano Laí aba sua alta Eu logo Custou é Los Tá federative Não Acontece Foi E ai ai já ta parabéns ai só né, e ai já bom depois pra vocês Ah tá bom tá bom TG TG Terigo está contigo E vou te expulsar, enquanto Vai Que jogo mano Que ganha de jogo Que ganha de jogo Que ganha de jogo T�eless Opo dedat Cold Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ok Vamos lá. Oh, que? Oh, yeah. 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 O que é isso? 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 Não, não quero sair do Brawl Hall e o que eu quero é passar aqui em termo de Five Nights Será homem, não sei se é bom Deixa eu ver se eu sou a personalizada, posso ou não Loja de manhã, mas ainda está com 5 mil litros Não, não quero sair do Brawl Hall Deixa eu ver a sala assim de sensação em mente, a três de quatro de colas Next 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 Oh my Chega 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 3, 2, 1, Brawl 3, 2, 1, Brawl 4, 2, 1, Brawl 4, 2, 1, Brawl 4, 2, 1, Brawl 4, 1, Brawl 5, 1, Brawl 4, 1, Brawl 5, 1, Brawl 5, 2, Brawl Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A seguir vamos jogar Rocket League Ah Ah Bimba E não mata ninguém Vá a gente morre Bimba Ah, fã não é que sabes de grudas Bimba Rapaz Que malinha Que eles levaram Vamos ao Rocket League agora Pronto, já estamos aqui Vamos só abrir aqui o Rocket League sós e já vamos começar a jogar e a subir de rank Bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Deixa eu pôr aqui uma mosquinha de fundo Só para ficar naquele jeito Naquele jeito que tá nesse Como é que é Tiago? Tudo bem mano? Se ainda não és inscrito já sabes Inscreve-te no canal e deixa uma vila que zá mano Rumo aos 150 Até o final do ano, pelo menos Pode ser aqui mesmo, pô Pode ser aqui mesmo, pô É que parece que estamos aqui E já vamos Vamos Pronto Pronto, já estamos aqui no Rocket League Manos, já vou passar aqui a tela para vocês Bora Mais competitivo, conversão Bora Não Só desconectar aqui o comando E já vamos Bora Nossa, eu já ia pegar no comando para jogar Calma Calma, um gajo já está na jogo de Rocket League Algum tempo Tipo há dois dias Vão ver Pronto, para quem Tem algum tipo de joga e é um pedocenho ainda Calma, calma, ainda devia ter dito rango se sou burro, mas pronto Esqueçam lá esse Agora já tá, já tá Agora já tá Agora já tá, já tá Eu vou jogar o Zephyr, porque eu tenho que jogar o Zephyr Vou jogar o Zephyr GG, eu vou jogar o Zephyr Esse é o Zephyr Acho que aquela dribladinha é falhada, por que não há. Joga-se de gostas, passa por ele e ele defende, mas nós demudei. Acho que deu-lhe um pedacinho de GG, mas já acaba. Eita que é pique, é um fruto. Eita porra, não sei se eu vou acenar, ainda vai aquele botão e um acenar. Ah, mano. Não sei se eu posso. Só que aquele gajo tem boa pontaria quando a bola tá lá no caralho e esse que vai cair no chão. Já amei que... Não é pra me gabar, mas é verdade. Epa, defesa, acho que é horrível. Se a bola tiver mesmo ao pé da bala, acho que é isso. Nenhum, eu saio de vander. Então... Já... E aí Falsiu, falsiu Calma que não tá perdido Que coisa E aí Gosto deste aqui Não há muito assim que eu vou Então pronto Acho que é mesmo só por causa disso Quando eu jogo Crash É que eu saio do jogo para ir ver outra cena Porque tipo eu não consegui fazer a captura de janela do Rocket League Só consegui fazer a captura de jogo Então pronto Tipo quando literalmente você sai para ver o OBS O jogo fica parado Vamos ver Só para ver estatísticas da live no YouTube Estudio, qualquer cena E aí 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 humm 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 ah pô se me dá ah que eu esqueci pra tentar fazer agora amigo não é pra nós isso é humm 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 3,2,1 humm 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 caroças mano a primeira vez isso me acontece na minha partida ranqueada tipo a bola fica lá humm humm eu vou lhe mandar assim humm 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 ai mano para cá se isso fosse acontecer de como eu ia ficar puto or humm 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 Não sei o que ele está a tentar fazer, mas posso ver aqui... Opa! 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 E agora aquele ultimo toque zen só, man, pá! Meu amigo! Isso ia ser a coisa mais lenda, mas olha... Não, ó... Já ia dizer uma coisa que é melhor em dizer, man Vem lá, mande ele pavá levar para antes Por favor, o S.A.R.S.G.U.S. Ele... Eu estou, eu defendi e ele defendeu também Não sei... Ah, que ruim bro! Não sei... Não, já vamos respeitar ele Ganho ganho! Devo meires-te Ganho não, marcou! Porque ganhar... Tentei ganhar e... Ah, isto é sempre que eu saio da página e voltem a entrar, dá-me aviso de internet Ah, eu vou a fazer aquela tática do caralho Ah, vai bro! Fogo, eu estou a fazer a mesma coisa. Ele defende e eu defende, é impressionante, bro. Vai, chuta. Rapaz, tenho que panetar, amigo. Então o gajo chuta para mim, bro. O gajo literalmente passou uma bola. Vai passar na... é claro. Claro que ia ser. Passa para mamar, tudo no chão. Tá meia, quase. Anda logo! Não. A bola está ali parada, mano. Ai, eu ia defender, Lebrão. E aí, vocês vão. Bem, estou aqui na beleza. Só defender. Foda-se, que porra de GG. Não, não, não. Olha o carro. Olha o tempo com o carro de uma rapaz em direita. E enquanto eu sou marca. Ui, eu ainda não marca nem. Fá estão 2 minutos também. Pelo menos não deixei ele estar para a frente. Apesar de a bola estar na frente, não é? Ele vai marcar o mesmo golo assim à frente. Porque ele não... Estive mesmo a ser falho. É, isso é habitual. Ah, droga do chão. Olha. Nem consegui ligar o B. Eu sou... Ah, pute-mei. Tchau, bro. Vamos pegar para dentro agora. Não vou dizer nada. Oh, mano de sol! Naipia, naipia, naipia. Cá. Estás de Gurus, bro? Como é que eu defendiste? Oh, mano. Não, estou a deixar fazer a esgota, pute. E vou marcar um golo nessa procura aí, não para ganhar a Zoyers. Logo na minha primeira partida arranque golo. Está a ser um brincante manteiga. Volte, Cunha. Ah, a ti ganha a todos 3, naipia. Cunha. Espar, deixa-me para essa. Não, não estava. Já tá, já tá, já tá, tudo bom a ver? Tô, tô. Puto! Olha, não posso ainda ver uma coisa para mais? Eu não, porque já consegui estar aqui. Olha, queres jogar o que eu imagino? A seguir vai-se Fortnite, é muito assim. Fort Nelson! Ah, que mergulho! Paraída, Dio! Agora eu perdi 5-0 a minha primeira partida em goldman versus Xembra. Muitos! Puto, estás a ver trovoado agora? Trovoado? Eu não vou sentir nada. Puto, na minha zona está trovoado. Puto, não conseguiste abrir, não? Não, Santiago, eu estou a dizer que não. Não, ok. Mas está a dar aqui na minha zona, puto. Isto está trovoado, Deus. É que é, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Você não acha que elétrica, Deus? Não digam então. Este Rocket League é certo. Está uma tal luz tão grande. Mas tu não percebe qual a vossa pica de Rocket League todo o tempo. Bro, quem sabe? Eu só percebes. Vou ter um carro que eu agora falho de tudo. É só tentar marcar uma bola com um carro que já é impossível preciso. É difícil que achar bem disso. E depois tem que levantar o trote do controle. Ou se faz é muito mais difícil. E depois ia... Pica. Depois da pica. Ele está em casa em cima. Está daquilo... Não, aquele cena, puto. O Rocket... Santiago, deixe-me concentrar. Olha aí. Está o casco da moto. Não, não falo o show. Wow, wow, wow. Marcar gol. Basta ser show a marcar gol. Gosto. Vou tentar fazer aquela tática pela primeira vez. Wow. Caralho! Ainda faltam 6 gans Ah, puto! Não é a pia, mano. Tá a dudar aqui de lado Não! Não, mas não vou ser verdade Ai, ai, vai. Vou passar aqui de outra liga Of Fortnite Of Fortnite alfa O que é que mandaste a ticanha? Bicho de testão O que é este a ticanha? Bicho de testão Bicho de testão É tudo muito duvideus Olha, eu já tô com a minha skin na Los Fitos Tu sabeus? Oh my godus Quando é que vai tu mausus? Pra jogar 300 FPS Olha pra cá, eu já vi a turmaus Pra ter que ativar a f-copa O que é que ele tá com muito? Olha, mano Como é que você está com o micro no Fortnite? Isso é difícil, mano, mano Eu, mano, mano Eu acho que é um estático Eu acho que é um estático É um estático É um estático Uma vez que o prends-me a seu casal Foi um card-me ? ��ated Não deixam que Марco É uma moda Beleza Para ter minuto E as o gosto Parece que você trabalha Eu competia Em pops ra Vamos lá, vamos lá. O LADERI O LADERI O LADERI Apoch, que é bom O LADERI O LADERI O LADERI E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Olha, deixa eu te dar um forte, olha, deixa eu te dar um forte, porque eu não vou matar o CREATIVE. Partiu de vídeo, frão, cunha-os. Eu acho que eu vou te dar um forte, mas eu não vou te dar um forte. Olha aí! Bora, olha, deixa eu ver como é que o meu micro fica no forte. Posso ver se eu não é que o meu micro fica no forte? Posso ver se eu não é que o meu micro fica no forte? Sai aqui. Olha lá, digi. Mãe eu disse, não, nem tu se interromou. Tá bom o meu micro no forte. Tá bom o meu micro no forte, kneys. Já, já, tá topo. Tá topo, xish. É mesmo? essa aqui não tem tipo uma stand, tem tipo aqui brilho de fome, por isso é que você fica meio mal que nem bora olha, pode ter que votar com uma linha G checau palado olha, eu não vou votar, que eu nunca vou fazer isso com uma linha, eu acho que mori só com uma bocadinha eu flip agora com o dedo, não vai tornar-se pro gamer não é cunha é quando ele vinha forte ele já me iria melhor isso deve ser live de mim especial de Natal rapaz, você vai com uma mala de church olha, eu até vou me calar pra ver se como é que é, pra ter uma ideia olha, eu não spawno algo ok calma eu vou baixar esse barulhinho de uma teclote mas peraí que eu já vou conectar vamos já olha que o Netsu Netsu que eu estou já com o meu mostro esse mas peraí que eu já vou conectar não pois tá lixado agora lixei desse não, eu queria o Pasca, mas as outras já andamos esta é de um beleza eu vou tratar de sumir eu vou um estadinho pra ser de baixo não 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 pareci boa não 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 Eu vou dar o que eu quero. E meu deus Ah não Não Ah santiago mais baixo Sempre santiago Parece que quando estáальная a sua esimerkão O que vai? Oh meu Deus, não tinha que ser de conseguir matar, bro Eu devia ter metido a marda da cabeça quando te conheces Eis maroto? Isso é para te tomar, mas no primeiro já estás jogando o que? Estás muito maroto Estou dormindo Quando tiver uma caixa? Quando tiver uma caixa? Você vai ter uma caixa? Você vai ter uma caixa? O que? Quando tiver uma caixa? Quando tiver uma caixa? Bro, tu terminaste a shotgun Sim, sim, é um pouco difícil Tem que ser tomados a ela Eu não o acho Oh bro, mas estou sempre jogando com a ela Eu não inicii o pateta mais cheio Eu recebi dicas Eu vi uma angrola Eu recebi dicas Olha, vou-te a tomar dicas para te achar Tem um pequeno Vai Não me capselezes O que é? Preciso agarrar a meta-sharker Tipo Não me capselezes Não me capselezes Olha Olha Estou a ver que eu sei que disparar a caixa com uma pamp Estou nojo Estou nojo Estou nojo Como é que é a lei lane Mas ali Oi Tentar, tentar fazer isso A caixa com uma pamp, não é? Sim, sim Isso vai ter mais dano Isso vai ter mais dano Ah, por que vai dar dano de base Mas faz com que ela não Joga com a caixa com uma pamp normal É a minha dica Por isso que eu gostei mais 3 out Ah, puto Eu pensei que eu aprendi lá a shotgun Não percebeis Não percebeis Não percebeis Não percebeis Não percebeis Não percebeis Bro, mas se houve uma coisa assim Eu tenho a oportunidade de dar mais dano Eu vou aproveitá-la Epa Estes já afasta um pouco Senão muito que eu te odeio Canto é... tu leide É moço de Deus É Tu é espanhol Tu é Deus Tu é Deus Olha, o que nós estamos aqui Quando eu tiver o meu coi Tu leide é muito que ele Estou a dizer Ah, ele não morreu. Já venha. Agora cabe-se. Ele agora vai acabar com a linha. Rodrigo Piroques, 29. Botelho Piroco, Maroto. Morreu durante uma ida depois de ter avançado no Fortnite. A sua memória nunca mais seria vista. Rodrigo Piroques, Rodrigo Piroques. Estou cheio de novo. Não, não é? Não. Vamos lá. Já fiz uma canção. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu voltei. Você tem quem é? Tigos. Amigos. Ah, tá o que dizer o que é puto mano? Quantas vezes eu tenho suítes blue rapaz? Rapaz, eu caí com a NFL. Eu tenho que falar por ti. Ah, pera, o que ele faz? Que simonho. Eita, tu acha? Tu num suítio? Ah, que engraçoso. Engraçoso. Rapaz, tu explodeste como tá do telhado? Era tudo um bug visual. Ah, era bug visual. Era tudo um bug visual. Era uma geografia de um bug visual. Eu tenho que colocar na fai bug, eu tenho que colocar na fai bug. É, vai te fai de mal, não entendei-te. É. Eu te comi a pôrlo, é. Ah, pôrlo, é. Pôrlo, é. Pôrlo, é. Pôrlo. Olho doce fã, pôrlo. De que maneiras? Estás aqui. Estás aqui. Espalha da puta. Ah! Estás de gozo. Estás de gozo. Tu ficaste a quantos vídeos, Santiago? Diz-me já. Acho que eu fiquei a doze por aí. Impossível. Deixas de gozo tipo, ah ok, não é impossível. Eu não sai, pô, tu podes ouvir. Eu não ligo a vida. A vida é que liga a mim. Nível 19, a quantos vídeos? É melhor eu vou boboazar porque essa mental mental do que te resta. Pôrlo, deixa a mental mental. Eu quero. Deixa a mental mental. Tem, tem, tem. Quanto? Quanto percent? Infinito percent. Eu acho que tenho um 80%. Me acordas com a opinião. Mas que uma trap, mãe, quase. Qual trap? Eu não sei de trapos que tu falas. É. Estás a fazer desentendido? Não é? Eu não sei de assuntos. Eu não sei de assuntos. São 20% e 18% e 18% e 18% e 18% e 18% e 18% e 18%. Nós dois termos desentendidos. O que? Amar, não esqueçam que tenho desculpas para Fortnite. Ui, rapaz, está doido. Amar, acho que tenho desculpas para Fortnite. Estou certo para a Elect. Eu acho que o NVIDIA consegue fazer highlights, capturar-se e visitar. Ah, é verdade. Deixa-me ligar isso. Como é que se ligava mesmo isso? Espera aí. Eu acho que tem mais settings. Não é? Ah, eu tenho que ativar isso primeiro. É na Haldana, não é na Haldana. É, então diz NVIDIA Highlight, se tens que ligar. NVIDIA, NVIDIA, opções de jogo extra. É, é. Pode ser uma coisa de NVIDIA e qualquer coisa, para tu tens que selecionar aonde. Grava a RIPLEZ, grav a RIPLEZ aqui para os grandes. Não, é 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20. Ilumina Ah não, com isso Estás abrindo meu lado Olha as pessoas abrindo meu lado Estou chegando Mãe que é muito bom Estás vindo Cunha Não me morre que estou vem com spike Cunha é que estou logado do mal não Tem 5 pessoas a ver o meu lado Foda-se Acho que chato Mas cunha Vágonha. Olha, masquinha, manda-me no Discord aparente ver o que está a gostar de pegar lá na vida highlight. Ah, por aí. I still see your shadow in my room. Can't break but the love that I gave you. Por aí, deixa eu salvar aqui onde eu tenho. Yeah, yeah. Olá, Didi. Extra game options, por aí. Onde que é meu? Ah não, outra vez não. Cunha, cunha. I'm going down. Cunha, I'm going down. Outra vez? Puta, só se nem acham curtas. Espera aí. NVIDIA highlight, já tá. Vamos instalar. Espera aí, deixa eu ver quem é NVIDIA. GeForce Experience. Não há aqui se indicando. GeForce não. Não é GeForce Experience. Não. Não. Ah. Experience. Experience. Estava a confundir. Eram os controladores, não é? Yeah, basta dar a galeria. Galeria? Espera aí. O que é que tu queres fazer? Eu quero ativar os... Isso já está ativado no forte nós. Não está, não. Sim, mas lembras-te que eu te desativei daquela vez. Ah não. 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 Porque é. Porque é guia? Pato, quem é? Váes me fazer um favor? Isso é que eu te acordei. Váes pegar no patador, vás acabar o pato. Ah, eu... Espera aí, transferências. Não sei de quem é. Acaba ao live. É a sobreposição do juego, não é? Yeah, yeah. É isso que é para gravar, ó. Calma, manda partilha para eu te acabar a live Om, Santiago, é isso ou não? Espera, espera aqui, deixa-me qualquer jeito Vou te fazer uma questão, acaba o meu live Porque eles vão te mandar ao mesmo, Santiago Eu acho que é isso Vai ao stream Já está tudo, não precisas de fazer maneiras Sim, exato, porque fiz, não é? Olha, passas na galeria dos pinch Passes altos aí É melhor fazer isso também no experience Porque isso na galeria que a praça é bugado I still see your shadows in my room Puta f***, quem está mandando a rust? É isso que estão me tratando É que eu não vou pôr no negócio dos rux O que é que é isso? Lo que é que soa? E eu já lhe trabalhou para para mim Os cardos Mostra quando com as gramas Eles estão me tratando Para as gramas Casião Têmis Bom, eles vão te dar Já, bom Isso não Ah, tu queres estar com a água agora, depois, eu já fui buscar o muço de chocolate. Queçaste. Tiago, tens uma muçecinha de chocolate também, só almoço um bocadinho, só para provares. Tiago, diz. O que é que foi? Queres um pessoal de um muço? Mãe, disse que não quer essa brumaça que eu estou cheia. Mas eu não quero, mano. Obrigado, mas não quero. Oh, me sei de quem é. Eu não ouvi da tua mãe. Não. Até eu ouvi, caramba. As tuas, as tuas, as tuas. Carole, mano. Oh, foda-se um, deixa a trade, deixa a ninguém. Trades, mas já as trades. Desculpa, desculpa, desculpa. O que é que foi? O 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 que foi? Sim, sim, sim. Então, a Sink está no alívio, sim. Eu quero um bocadinho da minha parte de natas. Obrigado, isto está sendo móvel fazer o cheiro. Eu quero um bocadinho do meu bolso de chocolate, e depois de ver a gente não vai gostar. Estou a baixar? Santiago, olha. Diz. Eu vou te chamar, espera ai. Vou dar uma dose. Ah, ah, ah. Diz, putz. Putz que nus do meu moz, bro! Atraviz. Putz este bot, mano. Eu não consigo dar uma tal lobo por causa da procaria do rota. Já? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto